Bambolê, bambolê, ae, quer o banquinho? O banquinho é bom, é até conseguir a manhã. Volta as paletas atrás, as paletas vai ser atrás, ou lá no meio deles, sabe? Pedalando e a corrente, aí, vru, 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 vru. Aqui fica largo para o braço alcançar a água. É muito leve, a plataforma tem que ser maior. Vamos fazer um molhar o choro. Mergulhe logo, Lucas! Oi! Já? Rapaz! Graças a Deus! Onde ele quer ir, Lucas? Onde ele quer ir, Lucas? O barro não tá canto nenhum, é? Ó, gente, não! Você quer ir pra onde, Lucas? Eu quero ir pro porto, esse barilho não dá pra mim. Só que faz rodar. Você quer ir lá pra seu Miguel, é? Pra ir, ó. Ele não obedece, é danado esse barquinho. Ô, danado, é devininho. Vai sair amarrado no fundo da água. Será que não é pra estar atrapalhando, não? Ela tá indo devagarinho, ó. Hum... Boa de sair do lugar. Hum... Aí, ó. É pegando jeito, Lucas. Tem que ser doido. E ele tá largo. Assim, pra ter... O braço alcançar, né? Hum... Tchau, gente. Tchau, gente!